Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com essa falenopsis, ó uma plantinha que tá um pouco sofrida, né, um pouco se debilitando, vamos dizer assim toda cheia de manchinha amarela nas folhas, que é um tipo de mancha muito comum, né, entre as falenopsis aí devido a alguns problemas, né, que acontece com a planta que eu vou tá explicando ao longo desse vídeo porque, né, que as falenopsis aparecem com várias dessas manchinhas amarelinhas nas folhas e aí, como eu tô com essa plantinha que ela chegou pra mim desse jeito eu vou tá fazendo o plantio dela e vou mostrar pra vocês como salvar, vamos dizer assim, né uma plantinha que tá toda manchada, toda atacada, né, por fungo, porque isso aqui é sim um ataque de fungo e aí eu vou tá explicando pra vocês como acabar com essas manchas nas folhas e fazer essa planta finalmente se desenvolver novamente e surgir, né, folhas novas aí todas limpinhas igual aquela que tá aparecendo aqui no fundo do vídeo tá vendo? Essas aí todas com as folhas limpinhas, verdinhas, tudo bonitinha agora eu vou mostrar pra vocês se você tem uma planta desse jeitinho aqui, toda manchadinha vou mostrar o que fazer pra que ela volte a ficar limpinha, verdinha e bonita igual aquelas ali, tá bom? mas antes de iniciar o vídeo, já vai curtindo aí, compartilhando não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje vamos salvar essa plantinha desse monte de mancha feia que deu nas folhinhas dela então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aí o nosso vídeo de hoje e igual eu mostrei pra vocês, né, a plantinha chegou assim pra mim toda manchadinha, ainda tá bonita assim, vamos dizer, a planta tá hidratada não tem nada desidratado aqui, né, não tá tão debilitada assim porém essas manchas é uma tristeza, é o maior pesadelo aí pra quem cultiva falenopsis e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai acabar com as manchas dessa plantinha aqui vocês podem ver que ela tem bastante raizinha verde, né, porém tem muitas que já estão apodrecendo também tá vendo aqui, ó, várias raizinhas que estão, ó, praticamente podres, mortas, né olha só aqui pra vocês verem e aí vai acontecendo isso, se essa planta ela não for cuidada da maneira certa se ela não for plantada no substrato correto, não vai adiantar nada a planta vai continuar ficando desse jeito, vai continuar perdendo raízes e no final ela pode sim acabar morrendo devido, né, essas manchas aí nas folhas e também aos cuidados que não estavam sendo, né, os adequados aí pra planta primeira coisa, por que que surgem essas manchas amarelas nas folhas das falenopsis principalmente? isso aqui, gente, igual eu falei pra vocês, é um tipo de fungo que afeta a planta ele não mata a planta diretamente, igual acontece com podridão bacteriana, com podridão negra e tudo mais porém, ele vai manchar toda a planta, todas as folhas, né e se a pessoa não cuidar certinho, não mudar o substrato, não mudar o jeito de cultivo toda folhinha nova que for saindo vai manchando desse jeito a planta vai se debilitando com o tempo, né, e vai passando aí o tempo as manchas vão aumentando, a planta vai perdendo raiz e no final ela pode acabar morrendo exatamente por isso essas manchas aqui que surgem, elas aparecem devido ao excesso de umidade então sempre que você vê uma falenopsis que tá com essas manchinhas nas folhas ou então, ah, comprei uma, ganhei uma, coloquei aqui, tava a coisa mais linda do nada, começou a manchar pode ter certeza que isso é excesso de umidade e substrato que abafa demais as raízes então, isso aqui vai acontecer devido a toda a umidade ali nas raízes e essa umidade geralmente não vai secar muito rápido por isso que vai abafando essas raízes a planta vai perdendo elas igual eu mostrei aqui pra vocês vai apodrecendo e aí, com isso, ela vai começando a manchar ela vai ficando mais suscetível ao ataque de pragas e doenças e esses fungos aqui que estão sempre presentes no ambiente vão encontrar uma porta de entrada aí, né, numa planta que tá um pouco mais fraca numa planta que tá com bastante umidade aí nas raízes a umidade não tá adequada vai afetar a planta, né, e não vai sair enquanto você não controlar a umidade certa e não retirar essa planta do substrato velho que na maioria dos casos o substrato velho que vai trazer isso aqui, né junto com toda a umidade, o substrato ácido raízes ficam sempre abafadas não tem ventilação nessas raízes fica uma coisa ali, toda a vida encharcada é isso que vai surgir e igual eu falei pra vocês, com o tempo ela vai perdendo mais e mais raízes e se não mudar o substrato se não diminuir as regas se não mudar o jeito de cultivo ela pode acabar morrendo simplesmente por causa disso ela vai perdendo raízes até ficar fraca ao ponto de não conseguir mais se desenvolver novamente, entendeu? então, manchinhas assim nas folhas observa, vê se o substrato não tá úmido demais vê se a planta não tá pegando muita chuva falenópsis com chuva demais muitos dias chovendo vai aparecer isso aqui porque ela não gosta que as raízes fiquem encharcadas 24 horas por dia por mais que seja uma planta que gosta de umidade tem que evitar o excesso então sempre o substrato tem que secar primeiro pra depois você molhar novamente nunca deve ficar totalmente encharcado porque senão isso aqui vai acontecer tudo bem, já expliquei tudo, né que causa isso aqui o porquê que essa planta tá desse jeito ela tava em um substrato velho e aí chegou aqui pra mim simplesmente assim com as raízes expostas, né eu já tô gravando o vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai salvar ela e livrar ela dessas manchas não precisa utilizar nada praticamente, tá nem fungicida, nem nada do tipo quem não tiver, não precisa pode tá simplesmente fazendo o plantio correto cuidar da plantinha do jeito certo que vocês já conseguem tá, né eliminando isso aí sem precisar utilizar praticamente nada hoje eu não vou utilizar fungicida não vou utilizar nada aqui simplesmente o jeito de plantio e os cuidados, as dicas que eu vou passar aqui a gente já consegue livrar, né a plantinha dessas manchas então primeira coisa retirar do substrato que ela tá se ela começou a manchar desse jeito tirou do substrato que tá porque alguma coisa ali não tá certa por isso que começou a perder raízes e a mostrar essas manchinhas aí então a gente vai tirar do substrato velho limpar todo o substrato das raízes a gente não lava a raiz delas, tá porque senão isso vai atrapalhar um pouco o enraizamento no próximo plantio que a gente vai fazer e cortar todas essas pontinhas aqui que já estão podres, tá bom então a gente vai dar uma limpadinha nas raízes tirar tudo que apodreceu toda a raiz velha que não tá mais prestando tá bom pra gente dar espaço aqui pra surgirem novas pontas de raízes pra planta se desenvolver novamente então vou dar uma limpadinha aqui nas raízes tirar essas pontinhas aqui que apodreceram devido a esse excesso de umidade e aí eu já volto pra gente continuar com os cuidados com essa planta raizinhas limpas vocês podem ver cortei todas as partes que estavam podres que estavam morrendo né dei uma limpeza e ficou só as partes verdes aí das raizinhas igual eu falei pra vocês eu não lavo a gente tem que retirar e observar bastante aqui o esfagno que fica vocês podem observar que essa aqui mesmo que ela tá sem o substrato ela tem pedaço de esfagno aqui no miolo e é esse pedaço de esfagno que vai continuar apodrecendo a planta e trazendo mais dessas manchas então a gente tira tudo observa se não começou a apodrecer o miolinho dela aqui se começou a apodrecer isso aqui vocês tem que cortar até tirar a parte podre e passar canela em pó no corte tá bom como essa aqui não tá apodrecendo vou manter desse jeito não vou cortar não vou fazer mais nada nesse pedaço da planta agora igual eu falei pra vocês as raízes vão precisar de uma certa ventilação pra planta se recuperar geralmente o que que eu faço aqui tô fazendo alguns testes com algumas falenopsis aqui e tô tendo resultados bem legais em relação a plantar elas principalmente quando tem muita raiz assim sem nenhum substrato vocês podem tá utilizando substrato não tem problema planta do jeito que você é acostumado desde que o substrato não mantenha muita umidade tá bom tem que ser um substrato que seca mais rápido porque se ficar sempre úmido sempre mantendo umidade não vai adiantar nada ela vai continuar do mesmo jeito aqui ó sempre manchando e ficando cada vez mais feia vou utilizar um vasinho pequeno tá sempre utilizem aí vasinhos pequenos pro plantio e ela aqui eu vou simplesmente encaixar com cuidado gente deixa eu focar aqui mais de perto pra vocês verem vou encaixar com cuidado pra não quebrar as raizinhas uma dica molha antes pra as raízes ficarem mais flexíveis tá e aí ó eu vou simplesmente encaixar essas raizinhas aqui dentro tá algumas podem ficar pra fora assim não tem problema nenhum vou plantar ela desse jeito num vasinho pequeno deixar ela bem firme mais deitadinha assim pro lado pra não ficar acumulando água aqui no miolo quando a gente molha e essa aqui eu não vou utilizar nada de substrato por enquanto tá então ela vai ficar plantada desse jeito aqui vocês podem ver que ela já ficou firme porque ela tem uma quantidade legal de raízes quando a gente planta sem substrato você vai ter que molhar um pouquinho mais porém não vai ter risco mais dessas manchas surgirem né então eu vou deixar ela aqui por um tempo desse jeito conforme eu ver que precisa ah eu moro numa região muito quente muito seca o que que eu faço vocês podem fazer o seguinte pegou fez todo o processo que eu mostrei coloca ela dentro do vasinho sem substrato e deixa ela sem substrato por mais ou menos uns 3, 4 dias pra dar uma ventilação nessas raízes não ficar continuar uma coisa abafada e úmida né então vai dar um tempo de secar essas raizinhas depois você coloca o substrato que você é acostumado da sua preferência igual eu falei pra vocês estou fazendo alguns testes aqui com umas sem substrato nenhum então assim eu molho todo dia praticamente tá porque as raízes estão todas expostas sem substrato nenhum adubação normal cuidado normal é só que aí não vai ter excesso de umidade ali não vai ter risco nenhum entendeu a planta já tem uma quantidade legal de raízes essa quantidade já mantém uma umidade legal e aí eu não estou utilizando substrato no plantio de hoje porém igual eu falei vocês podem usar carvão puro pode usar casca de pinos carvão e brita pode usar brita pura desde que não mantenha muita umidade evitem aí o esfagno sempre pra não continuar essas manchinhas e aí a partir do momento que tiver uma ventilação legal nas raizinhas e não tiver mais excesso de umidade vão surgir folhinhas novas aqui e elas vão sair sem essas manchinhas igual essa aqui que eu vou mostrar agora essa aqui gente ela também veio toda manchadinha vocês podem ver essa aqui eu coloquei ela no substrato porque ela tinha pouca quantidade de raízes plantei ela no substrato no mix que não mantém muita umidade coloquei o bocache o adubinho orgânico e está aí raízes novas saindo folhinha nova saindo limpinha sem aquelas manchas as manchas que tinham aqui nessa folha até clareou um pouco e a planta recuperada sem mancha praticamente nas folhas novas super bonitinha muito melhor do que estava por conta da umidade excessiva e está aqui então o substrato é da sua preferência desde que não mantenha muita umidade e quem mora em regiões mais úmidas e quiser também estar colocando simplesmente sem o substrato pode não tem problema não você só tem que manter a umidade ali para não secar essas raízes então igual eu falei ali tem algumas que eu coloquei sem substrato aquelas duas ali está sem substrato está se desenvolvendo bem e conforme for passando o tempo eu vou mostrando para vocês mas para plantar sim sem nada ali dentro das raízes tem que ter uma umidade e ambiente legal porque se estiver totalmente seco também não funciona tá bom então na dúvida quem está começando aí simplesmente pega ela deixa ela sem substrato por três dias depois você pode plantar no substrato aí que você preferir que vai dar super certo logo logo sai folhinhas novas raizinhas novas e essas manchinhas vão ficar para trás com o tempo a planta descarta essas folhas que estão manchadas que estão danificadas e vai ficar verdinha bonitinha e se desenvolvendo igual aquelas que está ali atrás que eu estou mostrando para vocês tá bom enfim gente é isso só queria mostrar para vocês mesmo que essas manchas simplesmente abafamento nas raízes excesso de umidade que vai causar vocês eliminando esses problemas aí a planta vai voltar a ficar bonita vai voltar a ficar com as folhas limpinhas e sem risco de acabar morrendo tá bom então manchou de amarelo observa ou a planta pegou muita chuva ou a planta pegou muita umidade ou o substrato está velho e sempre encharcado tá bom mas enfim o vídeo de hoje era esse queria só mostrar para vocês mesmo o plantio aí que eu estou fazendo mostrar para vocês o que causa essas manchas porque muita gente tem dúvida eu particularmente quando comecei uma das maiores dúvidas era isso porque que essa bendita falenopsis vive manchando de amarelo e está aí a explicação espero que vocês tenham gostado quem gostou curte compartilhe não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem aí tá bom pessoal hoje eu vou ficando por aqui mas amanhã estou de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas um beijão para todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários tá bom tchau tchau